Esperamos dificuldades, como é óbvio, porque são sabidas as diferenças que existem entre as duas equipas. Acrescentar a isso, temos um Futebol Clube Porto no último jogo do campeonato, teve um desaire e com certeza vai querer retificar perante os seus adeptos o desaire que teve no campeonato. E depois, é os objetivos que o Futebol Clube Porto tem para esta taça, porque é óbvio que esta taça está sempre presente nos objetivos de época para o Futebol Clube Porto. Só por si, estes fatores demonstram o grau de dificuldade do jogo que vamos encontrar pela frente. Em relação à sua segunda questão, é óbvio que nós, enquanto treinadores, e eu enquanto treinador, enquanto equipa técnica, temos o cuidado e procuramos aprender sempre com os erros que os outros cometem para nos ser penalizados dessa forma. Mas quando isso não é possível, é óbvio que temos que aprender com os erros que cometemos, e houve uma reflexão sobre aquilo que fizemos, sobre a nossa prestação, se o resultado não foi aquilo que a gente pretendia, acho que nem tudo foi mal. Também se retiraram relações positivas daquilo que fizemos no último jogo no Dragão e esperamos olhar para este jogo e, diante das oportunidades e das possibilidades que este jogo nos dão, queremos agarrar a essas possibilidades, a essas oportunidades, para poder seguir em frente, porque nós sabemos que esta competição é uma competição completamente diferente da outra do campeonato, é uma competição a eliminar e vamos querer fazer das possibilidades que temos forças para poder conseguir seguir em frente. Será de esperar o melhor 11 do Aroca, o melhor 11, até porque pelas razões que apontou, acho que não faz sentido, não faz sentido, e nós nesta fase escolhemos o melhor 11 para defrontar e para poder fazer frente às dificuldades que vamos ter pela frente, que vão ser muitas pelos motivos que já apontei, pelas diferenças, pelo último resultado do Foco de Porto, agora vai jogar em casa, quer retificar esse resultado, pelos objetivos que uma equipa como o Futebol Clube de Porto tem perante esta competição, por isso, todas as nossas forças têm que estar acima do máximo para que possamos equilibrar o jogo, para que possamos continuar, no fundo, não só nesta frente, mas em todas as frentes que estamos, daí o Aroca, nós enquanto equipa técnica, vamos procurar o nosso melhor 11, como é óbvio.